Aqui quem fala é Márcio Roberto Rolfini morador aqui da ilha de Maré e hoje é segunda-feira 30 de março eu vim aqui pela causa justa para que você pudesse me ajudar a construir aqui o cais porque devido à maré de Março ela levou bastante coisa então essa que vem agora aí ela vai ser maior também então o prejuízo vai ser mais então se vocês puderem me ajudar eu gostaria muito eu tenho minhas mãos dispostas aqui a ajudar você a ajudar também fazer esse serviço aqui e se você estiver disposto também a me ajudar eu creio que vai dar certo então como vocês podem ver está tudo aí acabado e a Maré quando vem vem com força e não impede nada impede ela levar o que tem pela frente ou se nós ficarmos de braços cruzados você fica ó E aí E aí E aí